Falaus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no vídeo do David Jones falando sobre a build dele, mostrando a build dele no Outer Ring. A gente vai dar uma olhada, analisada, né, entre aspas aqui, vamos dar uma olhada lá. E vamos ver o que ele tá falando um pouquinho sobre o jogo. Eu tava bem curioso pra ver a opinião dele sobre o Outer Ring, né, porque ele é um dos canais grandes que não tinha jogado Souls ainda e agora ele entrou no Outer Ring e aparentemente a experiência dele tá boa, é bem legal de ver. Eu vi um tempo atrás o Sidão também comentando lá em 2022, era o primeiro Souls. Eu gosto muito de ver a experiência das pessoas que estão entrando no Souls pela primeira vez. O foco desse vídeo não é ofender nem nada, se tiver alguma coisa a gente só vai comentar ali sobre a build e tal, que poderia ser melhor ou não, se tiver, né, mas não é objetivo zoar a build do cara e nada do tipo, né, porque cada um joga do seu jeito, né, e vamos ver como é que ele tá jogando o jeito dele. Então vamos dar uma olhada aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aí na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 também que tá rolando e vamos nessa pro vídeo. Era, né, falando pra mim que era que nem eu, não curtia Souls e tal, só que eu fui falando uma experiência no Outer Ring e a galera foi curtindo e tal. Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui do meu boneco, da minha build, de onde eu tô no jogo, pra mostrar pra vocês e eu já falei isso. Eu dei uma aceleradinha no vídeo, tá, gente? Eu tô tendo uma experiência fantástica e eu vou compartilhar um pouquinho dela com vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de eu jogando Outer Ring, vocês comentem aí, tá deixando o like, deixa o like, deixa muito importante pra eu saber se vocês curtiram. Bom, galera, então, vamos lá. Eu vou explicar um pouco como é que eu fiz a minha build, né, De novo, eu tô falando aqui, se você é o cara... Tô jogando duas arminhas aí em cada mão. ...Dax Souls pelado, level 1, muito noob, hahaha, tudo bem. Parabéns, você é um fodão aí, Dax Souls, tudo bem. Mas eu tô aqui no ponto de vista de uma pessoa que não jogava Souls, que eu entendo que tem muita gente também parecida comigo, porque é um jogo que, claro, tem toda essa coisa da frustração, de ser difícil pra cacete e tal, e nunca me atraiu muito. Só que Outer Ring é diferente. Outer Ring, eu me apaixonei pelo Outer Ring, né? Como eu já falei pra vocês. Aí, o cara tá apaixonado. Mas eu quero mostrar pra você que tá reticente de jogar um jogo como Outer Ring, que esse jogo... Mas falou verdade isso aí. Cada um joga do seu jeito. Inclusive, se você quiser facilitar muito o jogo pra você, você consegue. E foi exatamente o que eu fiz. Galera, a coisa que eu achei mais complicada em Outer Ring, na verdade, foi a montagem da build. Porque eu acredito ser uma coisa pros jogadores mais experientes mesmo. Então, o que eu procurei em guia... E aí, assim, galera, eu sou totalmente a favor de você, principalmente se você quer jogar pra se divertir, o Outer Ring, ou qualquer jogo Souls, e você quer fazer que o seu gameplay, que você não se frustre tanto e tal, usa os guias à vontade, tá? Eu usei guia nesse jogo pra montar e upar meu boneco. Será que ele assistiu o canal Rádio Displays? Eu não usei guia pra zerar o jogo, por exemplo, nem como derrotar a Chef X, Chef Y, isso eu não fiz. Ele jogou de build apenas. E eu consegui derrotar na boa, entendeu? Eu consegui avançar na boa sem precisar disso. Mas, pra achar esses set de armadura, pra achar essas armas, pra entender como fazer essa build, aí eu procurei guia. Achar esses mithin stones, por exemplo, localização de certos itens, eu utilizei guia... Ah, mas isso daí é... Até eu uso guia até hoje disso, às vezes eu esqueço de dar uma coisa ou outra, né? E as builds de Souls, elas podem ser um pouquinho estranhas pra iniciantes, né? Você tem escala de armas, tem arma, por exemplo, que a magia escala com um atributo que ele nem fala, né? São exceções, mas acontece, né? Você saber o que cada talismã funciona, porque, por exemplo, tem talismã que você... Ah, quando você pula, né? Eu acho que ele até usa aqui, quando você ataca pulando, você dá mais dano. Mas, se for uma skill que você usa e o boneco pula, ele não conta, você tem que pular, literalmente, pra esse talismã procar. Então, tem muito truquezinho de talismã e etc, que é uma coisa que é meio difícil, você precisa testar mesmo pra ver, ou procurar alguns guias. E pra me ajudar nisso. E eu fiz uma build, galera, que é a build que é chamada de build Berserk, tá? E a build Berserk é o quê? Build Berserk, vamos ver. Ela é uma build mais pesada, mas que o rolamento tem que ser o médium, não dá pra ser o pesado. Acho que qualquer build, basicamente, você vai querer fazer o rolamento... Eu não consigo jogar com a build muito pesada, véi. É muito estranho. A não ser que você esteja utilizando escudos, né? É muito estranho. Então, o máximo que você tem que fazer... O máximo que você tem que fazer é tentar ficar no médium. E eu tenho que upar apenas 3 status, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Não, não é sagina, gente. Não usei isso aí. Vamos ver o status. Eu tenho ali... Eu tô no level 141, farmei pra cacete... Caraca, o Dava tá com 91 de força. Caraca, é muita coisa, mano. Eu comento, farme um monte, vai se divertir, irmão. Você farmado nesse jogo, explorando e tal, é divertido pra cacete, eu tô adorando, tá? Então, não escuta aí quem vai falar pra vocês. Ai, não pode fazer, não pode fazer. Irmão, tá no jogo, você pode fazer o que você quiser, ok? Faça o que você quiser no jogo pra você se divertir. Dava falou duras verdades aí, galera. Concordo plenamente. Você quer se desafiar? Quer fazer o bagulho? Não, tem que ser difícil pra mim, isso aqui. Fica à vontade. Mas cada um joga do seu jeito, tá? E eu tô jogando aqui, ó. Leva 141. Vigor 141. O Dava já tava preparado, porque eu sei que podem ter tido... Com certeza teve alguns comentários zoando ele, né? Mas ele já foi legido. 7, Enduro 147 e força 91. É basicamente só isso que eu peguei. E, né, você vai ver que a minha vida é toda baseada em força, tá? E foi isso aí que eu coloquei de status. Cara, o 91 de força é muita coisa. Porque a gente tem o cap, né, nos Souls, que geralmente eu gosto de ir até os 60, né? Dá pra você passar disso, né? Você ainda vai escalar. Só que a sua escala, ela diminui muito a partir do 50. Acho que é o 50 e 60, que é o cap, né? Que é basicamente a escala. Então, por exemplo, você aumentar do nível 22, 23 de força, ele vai te dar muito mais escala de força, né? Do que você aumentar do 90 pro 91. Então, ele, tipo, joga, às vezes aqui, uns 10 pontos, pelo menos. Ele meio que jogou fora, né? Então, isso daqui é interessante, né? Ele não vai estar vendo esse vídeo, né? Mas, no futuro, ele tirar um pouco dessa força, né? Ou se ele for fazer outra build, não sei. Colocar em outro atributo. Vai funcionar muito bem isso aqui, vai, né? Ele tá upado e tal. Mas não é o recomendado. Aí, a gente tem os equipamentos. Nos equipamentos, as minhas espadas são essas duas. Eu peguei elas lá no início e eu não troquei, tá? É a Lorde Sword Heavy Great Sword, tá? Mais 19. E a Claymore, mais 21, no momento. Tá com heavy certinho, pra escalar com a força. Ela é o heavy, pra usar a caixa de amolar lá. Pra deixar ela heavy, que aumenta ainda mais o dano dela, tá? A minha armadura, o set é esse aqui, que é o Banish Knight. Tá? E eu vou mostrar pra vocês onde eu acho ele também. Bonito esse set aqui. Que é muito bom, eu peguei lá atrás também. E até agora, é uma das melhores. Mais 7, beleza. Essa ainda é melhor se você pegar aqui. Tem pouca coisa, só tem isso aqui que é melhor. Só que isso aqui é muito pesado, tá? Ele fala no Moe 7, tá? Muito, 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 muito armuzinho, né? A minha ainda é melhor do que essa aqui do Lionel's Realm, tá? E você tem aqui os 7 armadura também, mas essa aqui acaba também sendo bem mais pesada. Posso colocar também. E fashion, de certa forma. Esse 7 armadura que eu tenho, visualmente falando também. Tá? Isso aí é outra coisa. Os talismãs que eu tô usando, esse aqui aumenta bastante a estamina. Esse aqui que aumenta XP pra farmar. Na hora do chefe, eu uso sempre um talismã, que é, já conto com o chefe. Por exemplo, esse chefe que eu enfrentei agora, que é o do boss de fogo, da cobra de fogo do Volcano Manor, ele, eu usei isso aqui, ó. Esse aqui, que diminui o dano de fogo, tá? E aí você vai adaptando, vai pegando os talismãs. Isso aí, isso aí, isso é o correto. Esse aqui é muito importante pra essa build, que é o Claw, talismã, que aumenta o dano quando eu tô pulando. Eu vou mostrar pra vocês depois. Ele pula e ataca, beleza. Que aumenta a velocidade da minha estamina de recuperar. Como essa build, ela é pesada, eu uso o ataque pesado o tempo todo, o ataque com as duas espadas, gastam muito estamina, então eu preciso recuperar o mais rápido possível, tá? Então, aí que tal, ele, por exemplo, se ele tirasse 10 dessa força que ele tem e colocasse em endurance, né, ele não precisaria, na minha opinião, utilizar esse talismã da tartaruga. Tá, a tartaruga, ela aumenta um pouquinho, eu não gosto muito, eu não sou muito fã do talismã da tartaruga, né? Eu acho que dá pra você agenciar bem sua estamina, né? Mas principalmente esse primeiro talismã aí, que aumenta mais a estamina, tira, mano, dá pra se substituir por outro. É melhor um que aumente a vida, que seja, ou aquele talismã da benção da tervore lá, né, que aumenta vários. Enfim, depende muito, né, ou se ele quiser um talismã que aumente os outros atributos, né, mas eu, por exemplo, faria isso, né, eu tiraria e colocava um outro talismã pra justamente tirar esse de estamina. Eu acho que ele investiu muito em estamina ali e não tinha muito a necessidade de fazer isso, tá? Eu tô com 12, né, é Creams on Tears aqui, mais 9, tá, então recupera bastante. E eu tenho esse aqui também que aumenta a minha vida e eu ganho um escudo de proteção, tá bom? É isso que eu tô usando nesse momento. Tá, mais lágrimas, beleza. Aí, né, eu acabei de terminar. Vocês usam esse frasco de Elixir, galera? Depois que eu usarei a primeira vez o The Ring, eu parei de usar, eu tenho mania de... Muito difícil eu querer usar, tá? É, a parte do Volcano Manor. Eu esqueço de usar ele, às vezes ele nem fica nos atalhos. Eu vou tentar voltar aqui. Ó, o Dava já tá, beleza, ele vai... Tá quase terminando o jogo, basicamente, né? Ele ainda não chegou em Faranazula, falta a parte de Miquela... Não, não, não é o Dentron, se eu consigo abrir a porta agora, porque eu nem sei pra onde eu vou agora, em termos da história, tá? Acabei de derrotar, eu... Assim, tá disponível da história, eu acho que eu matei todo mundo, eu não sei qual é o meu caminho, mas eu tenho outras coisas. Pera, ele já acendeu ali, ele tem que... Tá, ele acabou de acender a fornalha ali, aqui embaixo, né, se tá pra ver minha setinha. Então, ele já tá em Faranazula, basicamente, né? É, tá terminando o jogo. Posso fazer, tem lá o Mog pra derrotar, então, eu não tô muito preocupado com isso, não. Mas, né, é... Ah, o meu set de armadura, tá? Pra achar as espadas, galera, procura aí nos guias onde é que acham essas espadas. Você pode usar a arma que você quiser, você faz o que você quiser. O legal do André de Inglaterra é muita liberdade. Tem liberdade de fazer o que você quiser, pra explorar, pra ignorar um chefe pra outro, pra armar, pra ficar forte, pra depois derrotar. E aí, você fica à vontade. E é claro que eu tenho também isso aqui, né, rapaziada? Que é o bagulho mais roubado desse jogo. Esse aqui. Mímica. Isso porque foi nerfado. Esse bicho aqui tá mais 10, porque eu pego ele pro mais 10. Eu tô zo... Mímica se foi nerfada e ela é a melhor, a opção mais viável que tem, né, é bizarro. Pra ficar o mais forte possível. Esse cara aqui, mais 10, irmão. É sacanagem, pô. É muito roubado. Muito roubado. Muito roubado. Então, se você quer, você pode também. Ai, eu só jogo sem espírito. Isso aqui fica à vontade, cara. Você pode, mas todo mundo joga do jeito que quiser. Eu tô jogando com ele. Tô me sentindo forte pra caramba. Tá divertido, tá... Eu fico com pena como dava. Ele fica na defensiva, né, cara? Porque realmente é o tipo de reclamação que vai ter se ele não falar isso, né? Isso é bizarro. E quando vem no chefe, eu chamo esse cara aqui e o negócio fica bem mais fácil pra mim, sinceramente. E vai ficar mais fácil pra você também. É... Eu... Eu... Eu penso, da próxima vez que eu for zerar All The Ring, fazer builds diferentes. É... Fazer... Isso aí. Não usar as Summon, porque realmente aumenta bastante o nível de dificuldade. Mas essa primeira vez, fazer um boneco fodão, eu tô achando incrível usar todos os recursos que eu tenho à minha disposição pra poder brincar e me divertir sozinho. Cara, uma das minhas diversões no Souls é quebrar o Souls também. Eu acho isso muito legal, cara. Você... Pô, fui lá no Cafundel do Judo e peguei uma arma que eu tô dando um hit no boss. Pô, é legal também. Eu acho divertido isso. Quebrar a Souls é um... É uma diversão também. E, ah, vou lá. Pra pegar essa armadura aqui, a dica que eu dou pra vocês é bem fácil pegar ela... Quer dizer, né? Tá, ele vai mostrar como pegar a armadura. Eu vou... Vou derrotar esse cara aqui. Mas tem que ver aqui, ó. Vou dar um corte aqui, eu acho, porque esse aqui eu acho que não tem muito problema. Tá? Tá, ele vai falar do farm, ele tá farmando. Aumenta em 20%. É muita coisa. Muita coisa, tá? Bom, então, vamos lá. No início do jogo, não muito depois que você começa, tá? Eu acho que eu fui farmar pós... Eu derrotei o Margit, que é o primeiro boss, e fui fazer esse farm. Esse farm, galera, você não precisa matar um inimigo sequer. Então, você só tem que chegar aqui. Você precisa ter um cavalo, tá? Se é um cavalo não dá. E aí você procura guias aí, como chegar nesse local. Lanes Rise, ok? Tem um milhão de guias pra você fazer isso, tá? E você consegue chegar isso através de um TP. Você não precisa fazer o Radan, nem nada disso. Você consegue fazer aqui bem mais rápido. Então, você vem aqui pra Lanes Rise, ok? Deixa eu ver onde ele tá farmando, que eu não lembro. E você... É, né, chega nesse lugar. Chama o torrent, ok? E você vai correr direto aqui pra baixo, tá? Ah, tá, tá. Você só vai correndo. E aí, uma hora que você vai descer aqui, e aí você vai pegar o jeito... De umas duas, três vezes, você pega o jeito. Esse parâmetro é bem antigo, né? É desde o lançamento, o pessoal acha que fazia ele. Você corre, esquiva uma bola, você corre... Você não precisa nem esperar, tá? E você ganha ele dois mil e trezentos, e você mata ele. Dois K de arma. Dá, respalque, e fica fazendo isso infinitamente, tá? Eu gosto mais do farm do dragão lá, se você matou o dragão que tá caído lá, e você bugar ele. E ainda funciona, nem depois dos pets, né? É o farm mais simples de fazer do jogo, e você não tem que matar ele. Tem aqui no canal. Então, principalmente pra você que tá começando, é um jeito de farmar. Mas ok, ok, é um farm legal pra comecinha, assim, ah, você precisa mais arminha, e tal. Fica a seu critério. O Other Ring, ele é tão incrível por causa disso. Você joga da maneira que você quiser, e tem um milhão de maneras que joga ele. E te deixa livres, pra você escolher. É bom que o Davo, ele pode tirar o medo de muita gente de jogar Souls, né? Que tem muita gente que tem medo, receio de jogar Souls ainda. E vendo o Mago falando isso, acho que ele vai ficar mais tranquilo. Se você achar que o jogo tá muito difícil pra você, você consegue facilitar ele de... Mas eu tô curioso pra ver ele na DLC, mano. Eu quero ver a experiência dele na DLC, que é um negócio um pouco mais à parte, em questão de dificuldade. Essa é uma delas. Depois que você já tá bem mais forte e tal, tem uma outra maneira de farmar, que essa é o mais bolado, que você farma mais rápido de todos. Mas... Que é no modo. Você tem que tá mais forte no jogo, não dá pra fazer isso no início. E você tem que fazer a quest do Mog. Que na verdade é a quest... Bom, você procura aí os guias que vão te explicar a quest, tá? Isso aí, não é um tutorial isso aqui, é só pra mostrar o que eu fiz no jogo. E como é que é? Você tem que ir pro subterrâneo, tá? Um tutorial sim, que eu vou usar essa build do Dava aí pra gente brincar. Eu já cheguei nesse ponto. Tipo assim, quando você fizer a quest, você vai liberar o medalhão que vai te largar aqui, nessa área. Você só atravessa a região e chega nesse ponto aqui, tá? Quando chegar nesse ponto, tá? Falei nesse ponto? É a parte do Mog. Do Mog in Palace. E é o... Clássico Mog in Palace. Você tira a flechinha. Foi feito pra fazer pra mais lugar, tá? Deixa eu ver quanto que eu tô de runa. É o melhor lugar de fazer de jogo assim, hoje em dia. Tô com 148 mil, então eu posso passar mais um nível. Eu vou passar aqui e eu vou passar mais um de força, ok? Aí vai sobrar 15 mil runas, tá? Só pra você ver o número. 15 mil runas, tá? Ué, ele tava com 90 de força? Com 15 mil runas e com o escarabe, o escaravelho dourado. Tá vendo essa quantidade de inimigo? Todos eles, ou quase todos, eu vou matar de hitkill. Tem quatro inimigos aqui, quatro, que são hostis e vão me bater. E aí eu lido com ele. Tá, tá. Mira no inimigo, tá parado sem fazer nada. E aí eu vou usar o ataque de pulo nele. Que é o meu ataque principal. Pula e bate com as duas armas. Beleza. Morto. Morreu? Tá dando muito bom ali, inclusive. Bem forte, bem forte a dele. 2.400. Dá 2 mil. Cara, nesse ponto aqui, eu acho que é melhor farmar no... No bichinho que fica aqui do lado, né? Que é o passarinho, que você vai, atira uma flecha e ele cai. Eu acho que ele dá... Eu não lembro com os caras velhos quanto é que dá, mas eu acho que dá uns 13k de alma. É mais rápido e menos cansativo pra mim, né? Quando você já derrotou a Elden Beast, que você pode pegar a arma dela, né? Ou alguém dropar pra ele, sei lá. Aí ele utiliza skill e limpa isso daí. É uma maravilha, mano. Você pega muita arma. Mas também é viável. Dá pra fazer. Só que é mais chato, ó. Você fica lutando com bicho e tal, né? Mas eles também são bem fracos, na verdade. Eles não... Eu acho cansativo você ter... Você farmar nesses bichos sem a arma da Elden Beast. É melhor você fazer um pássaro lá embaixo. Mas de boa, 100% de boa. Mas, em geral... Bem fraco. Ó, esse aí usou, viu? Eu escutei ele, eu sabia que eu ia mamar. Então eu fui lá e matei. Beleza. Matei os quatro hostis, tá? Matei os quatro hostis, então é só matar. Os que estão aqui pacíficos, é só pular e vá. Claro que vai depender da build que você está. A minha é o mais eficiente é pular e matar. Não é nada, boas almas aí. E só matando. Eu tinha 15 mil runners, você lembra, né? Preciso usar um pezinho de galinha então, mano. Mais rápido ainda ele farmar isso aí. Deve ser montar uns farmzinhos bem legais. Eu vou solicitar aqui ao meu editor que quando eu comecei a bater nos inimigos que eu colocasse um contador aí pra ver quanto tempo eu demorei. Eu fiquei com, quantos runners? 56 mil. Ou seja, eu tinha 15 mil. Então foram 41 mil runners. Olha esse bicho aqui, mano. Olha esse bicho aqui embaixo. Que isso, Miyazaki. Qual foi? Ah não, mano. Aí não, pô. Eu passei no late game uns 50 níveis aqui. Aqui é o melhor lugar pra você farmar disparado e você pode ficar pegando milhões de runes se você tiver paciente. Tá, dei um corte aqui, né? Que ele mostrou umas coisas da mesa redonda. Não dá, beleza. Então eu vou dar um pau nesse pra aqui. Aí não dá pra invocar. Vamos ver o dano dele. Tá bem boa essa brudinha, sim. Brinca muito essa brudinha. É, o que acontece? Esse bicho aqui matava fácil, mas... Ele tá muito forte, né? Ele tá muito forte. Eu tava tão upado assim. É no 140 que ele tá, né? Esses bichos aí são chatos, hein? Calma. Ele tá... Os bichos não tinham nem HP dele direito. Só que eu tô muito upado, né? Então essa área aqui ficou fácil mesmo. Não estamos tirando muito dano. Fica espetado as flechas aqui, tal. Bom, eu vou então, sabe pra onde? Lá pra capital. Ele tá tão forte que dá pra ele utilizar alguns... Na verdade, o que eu vou fazer agora, quando eu vou jogar. Algum item de selo ali que aumenta o dano que você toma, né? Assim, todas as vezes o jogo me indicou e eu achei o caminho naturalmente. E o jogo faz isso muito bem. Então eu nem tô preocupado nisso, mas eu quero derrotar o Mog. Legal. O boss... É, você consegue seguir bem no Elder Ring. Você se perde em alguns momentos, mas dá pra seguir sem você. Aqui é a árvore que eu não busco a perda. Então não é o momento agora. Tá? Pô, ele tá perdido, mas ele ativou a forja do gigante lá. Eu acho que você tem que falar com o menino. Vou fazer o caminho lá do Mog, tá bom? Galera, esse foi o vídeo, mas é só pra mostrar um pouco pra vocês como é que tá a minha experiência aqui no Elder Ring. O ponto que eu tô no jogo. Mano, ele vai fazer o caminho do Mog e ele vai parar na DLC sem querer. Sem dúvida, tem que derrotar o Mog pra ativar a DLC, né? Presta atenção! É, eu espero que a galera... Teve uma galera pedindo pra eu fazer vídeo. Falando assim, pô, é... Vi que você não jogava, jogou e tá curtindo. Você acha que eu deveria entrar e tal, não sei o que. Então, é um pouco a minha opinião. E também mostrando como é que eu fiz isso aqui no jogo. Esse jogo pode ser difícil, ele pode ser frustrante. Depende de você. Depende do quanto você quer que esse jogo seja mais difícil ou menos difícil. Eu achei que esse jogo, ele é, para um Souls-like, considerado difícil e tal, ele é bem acessível. Porque ele tem muitas possibilidades pra você ficar... O Elder Ring é a melhor porta de entrada. E eu nem toquei de mago, porque falam que jogar de mago é o Easy Mode nesse jogo. Eu nem toquei nisso. Não é uma questão pra mim, porque eu queria jogar de porrada mesmo. Então, assim, ainda tem isso. Você pode jogar de mago também. Então, esse jogo, para um jogo Souls, já me falaram que esse jogo é meio único em relação a isso. Ele tem muitas facilidades. Tem muita... Como é que é o nome desse aqui? Orgot, eu acho. Aqui, ó. De fundo. Então, ele tem muitas facilidades, realmente, pra você ficar meio forte. E você conseguir derrotar os bosses. E, cara, eu tô achando extremamente divertido. Tô tendo experiência incrível com o Elder Ring. E eu recomendo muito esse jogo, tá? Mas, eu sempre falo. Vejam os vídeos da galera jogando. Vê se esse jogo é pra você. Mas, se você não tocou com o Elder Ring, porque você acha que ele deve ser difícil demais. Eu não tô achando difícil demais. Porque eu estou usando tudo que o jogo pode me possibilitar. Pra eu poder derrotar os chefes e jogar o jogo. E ficar forte. Me sentir forte, tá? Então, esse jogo tem essas possibilidades. E eu não posso. Não dá pra recomendar mais do que eu já tô recomendando. Porque eu, realmente, tô amando muito o Elder Ring. Galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar, gostar e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo mais de vídeo. Valeu! Cara, legal essa opinião do Dava aí. É legal também pra... Porque eu tenho certeza que ele tem muito um público espaçado, né? Fora da bolha Souls. E serve de uma forma pra divulgar o jogo, né? E mostrar pra galera que, ó. O Souls não é um bicho de sete cabeças. Eu lembro que quando eu joguei Dark Souls 1, eu fiquei com medo do jogo. Eu jogava Dark Souls 1 como se eu estivesse jogando um Resident Evil. Um jogo de terror. Que eu ficava em cada cantinho, com o coração palpitando. Morrendo de medo, né? E olha que eles eram jogos mais difíceis, né? Você não tem tanta opção igual o Elder Ring. Mas ainda você tem opções, claro. E... Quando você termina, você fala, cara... Beleza, tem sua dificuldade, tem seus momentos. Mas não é aquilo que você... Quando você tá de fora, sem jogar, você pinta a imagem do jogo. E o Elder Ring, acho que é a mesma coisa. Ele é excelente porta de entrada. Se você nunca jogou, né? Eu acho que é o melhor jogo pra começar Souls, assim, na minha opinião. Tá? É... É muito acessível, no geral. E é legal o meu Davo falar disso e elogiar positivamente o game. Porque vai trazer mais gente pro game que tinha esse receio, né? Então é legal. Eu tô doido pra ver se o Davo vai fazer uma espécie de review. A gente faz um react aqui pra ver a review dele. Pra ver a opinião dele sobre o Elder Ring. Eu tô bem curioso pra ver, né? Mas legal. Que bom que o Davo tá gostando do Elder Ring. Ele nunca tinha jogado nenhum Souls. Eu já vi ele várias vezes falando que não tinha vontade. Não tinha muito a intenção de jogar. Né? E tanta gente, acho que falando do Elder Ring, ele foi lá e se arriscou. E é bacana, né? Muito legal. E é isso, meu povo. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, um grande abraço. Um beijo, um bom, até a próxima. E tchau, tchau.